Novo Toyota CH-R 2018, veja agora todos os detalhes do SUV, que será o concorrente direto do Honda HR-V aqui no Brasil. Veja todos os detalhes agora. A Toyota deve lançar no Brasil o rival do Honda HR-V, trata-se do novo Toyota CH-R 2018, apresentado inicial no conceito no Salão de Frankfurt em 2016. E recente revelado no último Salão de Genebra, em março. O novo Toyota CH-R 2018 está chegando ao mercado europeu, porém o lançamento do novo SUV da Toyota no Brasil ainda não foi confirmado. Mas esperamos que ele chegue até o final deste ano ainda. Com certeza a Toyota não ficaria de fora no mercado nacional em um segmento como o dos SUVs, compactos no Brasil, já que os brasileiros adoram carros altinhos, com estilos aventureiros para rodar na cidade. O preço sugerido do Toyota CH-R, obviamente não sabemos. Mas se confirmada a chegada no Brasil, deve seguir o preço do rival hoje o HR-V. É vendido no mercado brasileiro com valor isente, R$ 78.700 da versão de entrada, e R$ 99.200, preço pedido na versão mais completa top de linha. O que o canal Elite Car Top sabe de motor, é que ele terá opções de motor. 1.2 turbo de 116 cavalos de potência e o 1.8 híbrido, que vai entregar 122 cavalos, enquanto o câmbio poderá ser manual, de 6 marchas ou automatizada do tipo CVT. Já na Europa, o SUV da Toyota desfila em versões 1.2 turbo e híbrido, mas os planos são bastante diferentes para o Brasil. Furgiram vários flagras nos Estados Unidos o novo SUV CH-R 2018 da Toyota, com motorização do Corolla, ou seja, com motor 2.0 associado ao câmbio CVT. Com isso, a Toyota deve reduzir o custo de produção, e assim deixar o novo SUV compacto mais competitivo, principalmente em nosso mercado. No entanto, o modelo não é esperado para 2017, sendo mais provável para 2018 e importado do México. Deixe nos comentários o que você acha desse novo SUV, o CH-R da Toyota aqui no Brasil. Deixe nos comentários e clique em gostei. E você que não conhece o canal, se inscreve, hein? Valeu, muito obrigado e até logo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti